Olá, para quem não me conhece, meu nome é Kim e esse é o meu canal do YouTube. Sinta-se cumprimentado para subscrever e seguir nas redes sociais. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir, subscreva o canal. A meta desse canal é, a cada vídeo, pelo menos um inscrito. A cada pessoa que vai assistindo o vídeo. Se gostou do vídeo, subscreva o canal, compartilhe com um amigo. Sempre, queremos uma meta de sempre, trazer um inscrito aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer três canais de YouTube que vão te ajudar a aprender espanhol. São canais de YouTube que eu acompanho, aproveito para praticar, apesar de eu ajudar a falar, entender espanhol. Assim, também é preciso praticar, é preciso aprender novas coisas. Como o próprio português, a gente sempre está aprendendo. Então, assim vamos. O primeiro canal que eu vou indicar aqui é o Bora Falar. Bora Falar Espanhol. Bora Falar Espanhol é um canal de um mexicano que fala português e dá aulas de espanhol. Ele, além de dar algumas dicas, algumas aulas no YouTube, ele também dá aulas no Italk. Italk é um aplicativo onde você agenda aulas com professores. Ele lá dá aulas agendadas de conversa e essas coisas. E no seu canal de YouTube, basicamente, ele vai dar algumas dicas simples que podem ser úteis quando estiveres a viajar ou para ousares quando estiveres a conversar com pessoas. Como falar coisas porqueiras, como foi que eu via, como foi que acordaste, esse tipo de coisa. O segundo canal que eu vou indicar aqui é Espanhol para Brasileiro. Espanhol para Brasileiro é um canal de uma brasileira que fala espanhol e também fala inglês. E se não me engano, ela dá aulas de espanhol e também dá aulas de inglês. Acompanhe esse canal, é muito bom. Ele tem várias dicas de vocabulário. Tem várias dicas de muita coisa de gramática. Você vai aprender muita coisa nesse canal. Então, acompanhe esse canal também. Eu uso bastante. Aprendi muita coisa com esse canal. Outro canal é Vamos Hablar Espanhol. Vamos Hablar Espanhol é um canal de uma professora que é, não sei se ela é a dona, mas ela faz parte de um portal VHE onde se dá aulas de espanhol. Ela dá aulas de espanhol e recentemente ela deu uma informação que tinha feito mais de um curso que tem a ver com espanhol, essas coisas. E eu sempre estou acompanhando o canal porque ela dá muitas dicas e também ela usa músicas populares para traduzir e explicar o que eu quero atender dela. E eu não posso acompanhar, não posso estar aí a aprender ainda mais, a praticar mais o espanhol. E é isso. Espero que tenha ajudado. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se essas dicas me ajudaram realmente, não esqueça de subscrever o canal. E seguir nas redes sociais, que o meu Instagram estará a passar aqui, também estará na descrição para vocês seguirem. E os nomes dos canais também estarão aí na descrição. Não esqueça de trazer um novo inscrito para esse canal, porque aqui a meta é de, pelo menos, conseguiremos 100 mil inscritos a este canal. Vamos aí, muita força. Quem assiste o vídeo, depois de terminar o vídeo, além de subscrever o canal, compartilhe com um amigo seu que vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Tchau.